E aí pessoal, boa tarde, estamos aqui pessoal, eu e Ricardo, vamos fazer um voo aqui nessa praça aqui nesse parque, melhor dizendo, e o Ricardo vai voar comigo embarcado, eu tenho um segundo óculos aqui e a gente vai ver como é que vai ser essa experiência, né? Só tá eu e Ricardo, então pessoal, o que é que eu vou fazer? Sempre que possível, vocês vão ver eu passando perto da gente, até pra gente olhar como é que tá o ambiente, né? Já que a gente vai estar com óculos no rosto, então eu vou estar sempre passando perto da gente. Esse voo pessoal, não vai ser muito ousado não, já que eu estou aprendendo. Mas sempre que possível, eu vou estar passando no lugarzinho imprensado aí, já que esse drone, literalmente, ele foi feito pra esse tipo de coisa. E eu peço a vocês pessoal, que se possível aí, dê o apoio aí, se inscrevam no canal, dê o joinha, tá? Pode ter certeza que a tendência é a gente só melhorar, que a gente precisa de apoio. Valeu galera, boa tarde. Sim, antes de mais nada, é lógico, né? Esse áudio não tá sendo gravado na hora do voo não, viu? Esse áudio foi gravado outra hora, porque voar de avatar nessa altura aí E gravar áudio, pra gente que tá aprendendo, é mais complicado. Então, vamos lá pessoal, vamos pro voo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.